Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas da mesa, bom dia aos amigos vereadores, a Frente Parlamentar em Defesa das Melhorias da Rota do Sol e BR-116, aproveitando o calor do debate, onde muita gente está se unindo no debate. A Rádio Caxias, semana passada, fez debate no ar e, no debate, envolveu a comunidade caxiense nessas melhorias. O Jornal Pioneiro postou também reportagem do Jornal Pioneiro, então a sociedade também discutiu bastante, então essa onda, aproveitando essa onda aí da Frente Parlamentar em Defesa da Melhoria da Rota do Sol e BR-116, aproveitando, achemos por bem, nós, semana passada, marcamos uma reunião aí com o prefeito municipal Adilode Domênico, onde foi discutida essas melhorias na BR-116 e Rota do Sol. O prefeito Adilode Domênico foi junto com o nosso demais membro da Frente Parlamentar, onde abordemos ali a duplicação da BR-116, esse trecho que está faltando, aqui na, que se diz ali, passando no Planalto, aquela faixa da esquerda, ali em Serra Média, aquela faixa da esquerda que falta, só tem duas, onde, junto com os meus colegas da Frente Parlamentar, nessa reunião estava junto, o vereador Bressan, estava o seu, o vereador Camiles, a vereadora Estela, Lucas Carinato, o Lucas Dio também estava junto, outros vereadores foram representados pelos seus assessores, também tinha o nosso amigo Edi Carlos, estava junto, também ajudando a Frente Parlamentar em defesa da Rota do Sol e melhoria da BR-116. O assunto está ganhando corpo, o assunto está cada vez mais sendo envolvido, fiquemos satisfeitos de agora estar envolvendo também a comunidade, nessa duplicação da BR-116, aqui em São Remédio, aqui pertinho aí do bairro Planalto, onde está faltando fazer essa quarta pista que ficou sem fazer, por causa da empresa Sulgás, que quando foi feita a duplicação, há 60 anos atrás, agora a Sulgás achou por bem que teria problema, que quem poderia acionar a Sulgás seria o prefeito municipal, então nós levemos o ofício ao prefeito municipal, senhor Adiló de Domênico, aonde nós entregamos na mão do prefeito, para que ele então chamasse uma reunião com a Sulgás e o DENIT, para ver a possibilidade, então, de nós estar fazendo essa duplicação. Fiquei muito contente com o prefeito Adiló, Marcou para sexta-feira agora, essa reunião aí com o DENIT e a Sulgás, aonde vão conversar para a possibilidade, então, de fazer essa duplicação da BR-116, aqui nesse trecho do São Remédio. Temos também outra posição importante, que o ministro Renan Filho já sinalizou também que tem interesse de fazer terminar essa duplicação ali, porque soubemos que tem uma necessidade grande, aonde a BR-116, ela vem com duas pistas no DC, quando chega ali, se reduz para uma, ou no subir também, seria duas pistas, ali se reduz para uma, fica afunilamento, sabendo então dessa necessidade, temos trabalhando e feliz de estar atuando na frente parlamentar, junto com meus colegas, aonde já temos avançado bastante nessas melhorias, temos avançado bastante nessas melhorias e feliz também, porque tem já outros órgãos também, estão se ajuntando a nós, para que nós tomem mais força, para que nós possamos cobrar, então, essas melhorias na BR-116 e Rota do Sol. Também no dia que se reunimos com o prefeito municipal, nós estivemos abordando, na Rota do Sol, a entrada ali do Bife, como é chamado, que é Rota do Sol, entrada no Travessão Limpoldina, onde dá acesso ao bairro Serrano, que é uma grande quantidade de bairro que tem para ali, mais de 60 mil pessoas, o uso dessa entrada, quando ele sai do trabalho, também está dando muito acidente nesses últimos dias, o qual o vereador Bressan, agora há poucos dias, esteve aqui nessa tribuna, falando de um acidente de uma van, que aconteceu naquela entrada. Aproveitamos, então, a reunião com o prefeito e já abordemos também, até o vereador Bressan abordou muito bem, junto com o prefeito, onde o prefeito também já está trabalhando em cima, está fazendo algo que possa vir, solucionar aquele problema ali da Rota do Sol, a entrada ali da Travessão Limpoldina. A sua parte, vereador. Obrigado, vereador Xuxa. Bom, já havia parabenizado o senhor pela frente, há alguns dias atrás, quando foi formado, ontem até lhe escutei na Rádio Caxias, a sua entrevista, e dizer, vereador Xuxa, que, como o senhor tocou agora há pouco na entrada do BIF, a gente tem um pedido dos usuários, principalmente das vans, é claro, porque a gente representa de imediato esse pessoal, e de fazer até um manifesto aí nos próximos dias, porque realmente não pode ficar mais só no vamos olhar, vamos analisar, vamos fazer e nada acontecer. Enquanto isso, infelizmente, mais um usuário daquele local ali, do trânsito, tem um, graças a Deus que o motorista está bem, a vida foi preservada, mas vai tomar um prejuízo, que nem eu disse aquele dia, de uns 30, 40 mil reais aí. E acho que com esse valor teriam feito a interseção no meio, que iria ajudar e bastante, e o senhor até ouviu da boca do prefeito, dizendo, olha, se fizer no meio, atravessando só uma pista, não é que vai ser 100%, mas já vai, 90%, acredito eu, que vai inibir os acidentes ali, e nós vamos ter mais segurança no trânsito. Então, o pessoal está estudando ainda uma possibilidade de um manifesto, e se houver, obviamente, nós vamos convidar todos os vereadores desta casa, principalmente o vereador Xuxa, que representa aquela região, para que nós possamos ali dar um, assim vamos dizer, dar uma maior visualização do que ali é tão perigoso para quem utiliza aquele local. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Bessan. Acho justo fazer esse manifesto, despertar as autoridades e mostrar a necessidade que tem ali, realmente, tem uma grande necessidade, porque acontece acidente, quase todos os dias acontece acidente, muitos veículos danificados, muitas pessoas param nos hospitais aqui da cidade, por causa daquele acesso ali da Rota do Sol, BX116. Qualquer coisa que for para tratar as melhorias do bem-estar dos nossos vanzeiros, ou até mesmo dos nossos trabalhadores das metalúrgicas de Caxias do Sul, para que eles possam fluir mais o trânsito, chegar mais rápido em casa, pode contar com esse vereador da Frente Parlamentar em defesa da Rota do Sol e BX116, das melhorias que têm que acontecer, porque temos uma cidade grande, que é uma cidade que tem 600 mil habitantes, precisamos de ter a mobilidade urbana. Obrigado, presidente. Obrigado, Clóvis, Xuxa. Em declaração do líder, bancado PD...